O que você tá fazendo aí? Oxe, no YouTube dá certo, elas sentam e fecham, aqui não tá fechando não. Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou arrumar a minha mala junto com vocês. Sim, eu estou indo viajar e decidi gravar um vídeo arrumando a minha mala junto com vocês. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem pro mundo da Lari. Bom então galerinha, aqui no canal eu já gravei algum desses vídeos arrumando a minha mala. Porque sempre que eu vou viajar vocês pedem pra eu poder gravar, arrumar a mala, mostrar o que eu tô levando e tudo mais. E os vídeos que eu já gravei eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês poderem assistir assim que esse vídeo acabar. Pra vocês poderem maratonar o mundo da Lari. E no vídeo de hoje eu vou arrumar a minha mala porque eu estou indo para o resort Tauá, que fica em Atibai. Eu tô muito ansiosa, então vou arrumar a mala e partiu Tauá! Então já vai deixando logo o seu like e se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E agora vamos pro vídeo. Quem acompanha o canal, já assistiu algum vídeo de arrumando mala... Gente, tá muito engraçado, minha mãe tá rodando assim, eu tô meio aguentosa. Tá ficando perdida aqui. Dá oi, mãe. Vai ficar diferente. Dá oi. Oi, galerinha. Quem já assistiu algum vídeo de arrumando mala sabe que a gente, tipo, demora horas pra arrumar. A gente faz uma zona pra arrumar a mala e minha mãe que me ajuda, né? Porque eu não sei arrumar a mala sozinha. Seria de você, Timmy. Fala pra mim. Nuffin. É, o que que é isso, Nuff? Nada. Nada. Então é Nuff mesmo. Nuff, Nuff, mas Nuff. Bom, então vamos começar. Vou mostrar pra vocês o que que a gente já fez pra poder adiantar. A gente espalhou um monte de roupa aqui pelo quarto. Aí só pra ficar mais bonitinha a gente deixou assim uma em cima da outra. Olha a situação da cadeira. Ela vai ficar três dias. É, gente, eu falei... Olha como é que tá a situação da cadeira. Ela vai ficar três dias. Tem roupa que não acaba mais. Mas ela não vai levar isso tudo. Isso aqui é pra ela ver o que que ela vai decidir. Tem umas calças aqui também. Tem calças. E aqui tem... Tá tudo espalhado, né? Tem um casaco, um chinelo. Aqui tem casaco, tem chinelo. E aqui os sapatos, que eu acho que é uma coisa que tá mais ou menos indefinida, né? Eu também não. Não, acho que também não. Não tem nada definido. Então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Agora eu vou levantar, que a gente tá muito bem aqui sentada. Mas vamos levantar, que tem que começar. Pegar minha mala. Eu vou levar essas duas bolsas aqui. Essa mala, eu vou levar a pequena. Porque como eu vou ficar só três dias, na pequena dá. Assim, talvez você tenha que sentar na mala pra fechá-la no final. Talvez você tenha que sentar na mala pra fechá-la no final. Mas vai dar. E também vou levar essa mochila, porque geralmente falta espaço pra sapatos, essas coisas assim, né? Então é isso que eu separei. Por dentro, a mala é... Opa! Não sabia que tinha isso aqui dentro. Não! Eu guardo as necessidades que eu tenho espaço. Até eu te esqueci. Opa! Olha quanta coisa! Cheio de necessidades. Eita! Nossa, isso ficava tudo dentro de uma gaveta. É, lá tinha espaço. A gaveta de necessidades. Gente, ele pode, amor. Gente, não contava com essa imprevista. Eu vou arrumar onde é que eu vou deixar isso aqui agora pra gente começar. Ó, a mala por dentro é assim. Tem essa parte que pode fechar. É bem fundinha, dá bastante roupa. E aqui o elásticozinho. É isso aí, gente! Mãe, não quero arrumar a mala não. Demora muito. Mas simbora. É que eu não sei por onde eu começo. Bom, eu vou ficar três dias, hein? Quando eu vou viajar, minha mãe me ensinou uma técnica de arrumar a mala, que é assim. Pensa no que você vai usar no dia. Tipo, uma pro café da manhã, aí tipo, piscina e noite. Então, três roupas por dia, entenderam? Só que como eu sou uma pessoa indecida, se eu levar a roupa já certinha, eu vou chegar lá, vou ficar irritada, não vou querer usar. Então, eu tenho que levar algumas opções a mais. Né, mãe? Tudo de que eu te quero. Aprender direitinho! Dicas da tia Adriana! Pois é. Eu comecei colocando todas as roupas aqui pra eu poder conseguir ver melhor o que que eu separei junto com a minha mãe. Eu e minha mãe, a gente foi na rua, daí a gente comprou algumas roupas que é pra Natal, ano novo e pra viagem também. Só que eu ainda não decidi o que que é de cada coisa, entendeu? Tô aqui, eu já vou decidir roupa de Natal, roupa de ano novo e tudo mais. Gente, eu não vou levar isso tudo aqui não, tá? Só porque é a forma que eu e minha mãe a gente faz. A gente joga o guarda-roupa em cima da cama e começa a decidir. Talvez seja uma forma um pouco confusa, né mãe? Não, mas é maluca, mas é. Aquilo ali nem precisava, aquilo ali vai porque a gente põe a piscina. Isso aqui é a piscina, né? É, eu acho que vamos começar pela da piscina, porque eu tô muito perdida, se a gente tem ação. Vamos começar por piscina. Então, essa blusa aqui, que ela é aquelas de sol, né? Porque se fizer um sol muito forte a gente já coloca pra não queimar tanto. Tá dando previsão de chuva, eu conto ou vocês contam? Ninguém conta, porque lá tem o quê, gente? Parque Aquático Indoor, então tipo... Ah, não adianta chover, porque não vai atrapalhar a nossa viagem. Ó, biquíni que eu separei. Esse eu ainda nem usei, que a gente comprou. Eu falei, vamos deixar pra viagem? Olha que bonitinho, gente. Eu amo biquíni assim, de babadinho, todo enfeitadinho. O maiô, todo tumblerzinho, olha, escrito Aloha. E esse biquíni aqui, quem me segue lá no meu Instagram, que é arrobaelarefreitas.oficial, já deve ter visto em alguma foto. Mas eu vou levar ele aqui também como uma outra opção. Como eu vou ficar três dias, eu acho que vão ser dois de piscina. Talvez eu não use, mas é bom deixar um a mais na bolsa. Mala. Então eu dobrei aqui os biquínis, vou colocar dentro de uma necessaire, que daí a gente já vai separando e começando a arrumar. Eu, particularmente, gosto de ir colocando tudo dentro de necessaire, porque eu acho que eu vou ficando menos perdida. E, tipo, na mala, lá na hora, é só ir tirando por necessaire. A minha mãe já gosta mais de deixar na mala mesmo, né, minha? Porque lá ela gosta de usar o guarda-roupa mesmo do hotel. Tem gente que fica com tudo dentro da mala. Minha mãe é do guarda-roupa. Acabei. Se não couber, a gente pega uma maiorzitinha. Vamos pegar uma maior. Peguei essa daqui, gente. Essa rosinha aqui, que ela é mais fundinha, vai caber melhor as coisas. Uma maneira pra poder caber mais coisas. Você enrola assim. Cheia de dica me imitando. Cheia de dica me imitando. Quem vê assim, eu até acho. Até penso. Falta só a blusa. Aêêêê! Então, ó. Essa necessaire aqui já foi. Vamos fechar agora. Que é a parte de piscina. Agora eu vou pegar, tipo, shorts e blusas que eu vou usar assim que eu acordar, que a gente vai tomar café e depois volto pra trocar e colocar o biquíni. Então, vamos pegar essas roupas agora, tipo, shorts e blusas. Então, ó, coloquei aqui. Tem essas blusas, tem shorts, tem jardineira também. Até então, essa jardineira ia ser pro ano novo, olha. Que linda. Ia colocar ela com essa ciganinha. Mas agora eu já mudei, vai ser outra roupa. Estou levando ela pra viagem, que é isso aí. Olha só, que bonitinho. Vocês vão me ver em foto com ela. Minha mãe tem umas técnicas de dobrar também, gente. Mas dobrar não sei muito bem, não. Tipo, eu só faço assim e assim, mãe. Nossa, perfeito. Palmas pra ela, gente. Minha vida não é jardineira. Então, menina, jardineira, você faz isso. Pode arrancar a etiqueta ou vai trocar não? Pode, todo mundo vendo preço. Todo mundo vendo preço, senão a gente tava na promoção muito cara. Mãe! Meu Deus. Aí, pra eu ganhar espaço, eu faria isso aqui, mais ou menos assim. Olha a diferença. Eu faria assim, gente. Um pacotinho assim pro lado. Eu faria assim também. Deixa assim. Deixa assim? Não, pode fazer de outra opção também. Ah, eu pensei que você ia falar assim. Agora é pra você. É, pode ser também. Também pode. Tá. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe também. Esse vídeo é bom porque ele é um ensinamento pra vocês, entendeu? E vê que ela aprende tudo com a mamãe. Ai, tô tão orgulhosa. Não, é sério. É porque você chega lá na viagem, tá toda perdida. E você tem que ficar na hora vendo. Ah, qual que sorte com qual blusa e tal. A minha mãe me ensinou já o quê? A fazer meio que os conjuntinhos. A gente faz assim. Eu já sei que essa jardineira combina com essa blusa. Aí a gente põe aqui e já leva tipo um conjuntinho junto. Mas não sei o que combina isso aqui não. Tô achando meio perdido. Meio. Aquela blusa preta ali, tem um short preto embaixo dela que combina. Ó. Porque eu comprei, gente. Ela é GG. Pra poder ficar aquele estilo largo assim, topando short. Então short nem vai aparecer tanto. Então pode ser preto. Vamos lá dobrar a blusa. Não, não. Não vai fazer isso aí não. Vai amassar ela. Não, eu sei dobrar. Sabe? Sei assim. Ela diz que sabe é um perigo. Ó, já deixou muito largo. Tá muito largo. Não, não faça isso. Tem que vir mais pro bem. A gente vê aqui se ficou perfeitinho. Agora a minha mãe vai fazer. Não passa demais. Calma aí, calma aí. Pode? Não, até que ficou direitinho. Ficou. Aê. É, ficou. Bom, como eu falei, ó. São três capés da manhã, né? Três dias. Então, tipo, já teria aqui. Mas eu gosto de levar algumas opções a mais. Aí, por exemplo, com esse short preto já combina outras blusas que eu vou levar. Tipo, essa blusa daqui. Na verdade, já tem uma da Lisa, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou levar uma da Lisa só. Essa daqui a gente já pode tirar. Essa daqui da Levis, ó. E já seriam duas rosas, né? Então a gente vai fazendo assim. Aí leva essa. Eu tenho duas tie-dye que eu separei. Então eu vou levar uma só. Vou tirar essa daqui e vou mostrar outra pra vocês qual é. Essa tie-dye aqui, que ela é muito linda. Então eu acho que de opção, assim, de blusa já tá bom. Aí eu vou levar um short jeans a mais. Vou levar esse aqui também. Então agora a gente vai pras calças. E olha só quantas calças eu separei. Porque eu não sou exagerada, gente. Olha só. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco... Seis calças! É claro que eu não vou conseguir usar tudo isso, né? Então eu vou separar, sei lá, acho que duas ou três pra levar. Vou separar essa daqui, que é jeans preta. E, tipo, é a mais básica, que é preto. Então vai com tudo. Tipo, blusa, manetón. Dessas aqui. Nossa, tem verde, amarelo e rosa. Ai, que dúvida! Vocês também são assim, gente, porque eu sou muito. Mas acho que eu quero a rosa. Será que eu escolho mais uma? Acho que eu vou escolher, né? Eu vou escolher essa de jeans branco aqui também. Aí essas três aqui, então, ó. Eu já eliminei. Daí eu vou tirar aqui de cima da cama pra gente poder continuar arrumando a nossa mala. Calça já foi. Agora a gente vai pro moletom. O moletom que tem aqui em cima é esse aqui, amarelo. Aí daí ele já combina o quê? Com a calça jeans preta. Tá vendo? Olha, assim, tudo amarelo. E a gente tem que pegar mais alguns moletons. Mais alguns não vai caber na mala. Alguns moletons... Aí não cabe nessa malinha, não. Alguns... Vai ter que caber, mãe. Esse floral foi forte. Não, mas aquele ali é gordão, né? Tipo, ocupa espaço. Mas olha, tá aqui. Eu já tinha deixado um espaço separado. Olha, gente. Tem esse aqui, lilásinho, laranja e esse aqui. Ah, esse aqui eu quero levar, com certeza. Vou nem passar duas vezes. E acho que eu vou levar mais um entre esses dois. Vai, mas eu vou deixar você escolher. Coral, que você ainda não usou. Coral, então ok. Tchau, querido. Ficou pra uma próxima. Tá toda torta essa blusa no cabelo. Dá uma olhada pra ela. Gente, não é que eu tenha toque. Olha como que tá essa blusa. E você, tchau. E não me dá tchau. Arruma isso. Pronto. Um dia ela aprende. Ai, mãe. Um dia ela tira 10. A minha mãe olha aqui, ela já acha que tá tudo bagunçado, né? Já me dá um... Nossa, eu tô se focada. Mas eu super me entendo. Eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Aqui tá tão bonitinho, ó. Que eu redobrei, gente, nos bastidores em off. E olha mais que bonitinho. Ah, essa coisa é bonita. Olha, gente. Olha, gente. Minha mãe ficou me acordando. Eu acordo assustado com vocês. Ele tava babando. Ah, não. Ele tava com alguma coisa na boca. Descachou. Aí eu vou dobrar aqui e mostro pra vocês quando já tiver tudo dobradinho. Porque senão a gente vai demorar muito, né? Porque ela tá dobrou isso aí. Você ainda tá dobrada? Sim, tá. Quando ela fala isso, gente. Eu juro que eu vou contar pra vocês. Quando ela fala. Então a gente volta. Aí eu desligo o celular. Ela fala. Agora dobra aqui pra minha mãe. Para, gente. Pera aí. Gente, eu fiz isso que minha mãe falou. Pedi pra ela me ajudar a dobrar. Coloquei aqui, então. Olha, tá aumentando o nosso bolinho aqui. Arrumadinho. Tão aumentando, ó. Tem blusas. Boletom. Aqui as calças e tudo mais. Beleza. Aí eu vou levar também essa blusa daqui. Olha que linda, gente. Azul. Amei essa tonalidade de cor. Ainda tá neon aqui na frente. Com esse shortinho aqui. Que do lado ainda é refletido. Tá refletindo aí? Tá. Vamos aproveitar. Tá? Ai, eu quero ver. Eu achei ele muito lindo. Que combina o quê? Com esse casaquinho aqui super estiloso. Que tem um nome pra ele. Que é Blonder Blend. O que é que é, mãe? É, se tu não sabe, muito menos eu, né? Casaco. Eu não lembro o nome dele, não. Aí na loja eu experimentei. Falei. Mãe, muito estiloso. Ela, Larissa, pelo amor de Deus. Esse casaco, olha isso. Pra quê? Ela falou que parecia chapa de chuva. Ela falou que não podia ser um casaco. Porque não é plástico. É estiloso, né, gente? Ai, meu Deus. Filho estiloso é um problema sério. É só pra tirar foto. Essa é a verdade. É. É. Fala. É. É, eu sei. Aham. Aí vocês podem olhar pra isso aqui e falar. Meu Deus, Larissa, que explosão de cor. Negócio azul, com a blusa azul, com o short rosa. Fica lindo, tá, gente? E tô levando também minha capa de chuva, né? Porque como o previsão de tempo deu chuva, eu não podia deixar em casa. Quem assiste o canal, meu campeão no Instagram já vai entender, gente. Se não é uma capa de chuva, é só o que minha mãe chama. Foi outra que é só pra foto. Eu nunca usei, né? Nunca usou. Então, foi isso primeiramente. Caramba, parece muito capa de chuva, mas é muito estiloso esse negócio aqui. Você ganhou no desafio aqui no canal. Foi mesmo. No desafio que eu tive que ficar dando com a testa na parede pra poder conseguir mil reais em compras. Eu comprei isso aqui, vou deixar nos cards. Parece muito com uma capa de chuva, mas não é. Aí já combina com essa calça aqui, rosa. E que já combina se eu quiser também trocar, colocar com short rosa. O problema é que isso aqui na mala, ele fica cheio, né? Tipo, eu pus pra cima. Eu quero saber se você vai conseguir colocar isso aqui nessa malinha aqui. Ah, gente. Peguei essas duas blusas que a minha mãe falou assim, Larissa, você não tá levando nenhuma blusa de alça. Aí eu, ui, verdade. Aí eu peguei essas duas. Aí combina com um short qualquer aí que eu escolhi. Tem que combinar, gente, que já tá com muita coisa. Não sei se vocês repararam, mas minha blusa do Flamengo estava aqui em cima. Porque sábado tem a final do Mundial. E eu vou estar lá no Tauá, gente. Vou estar lá torcendo pelo meu time. Ai, tem que ter alguma TV lá no time de jogo. Vamos repetir de novo, gente. Ganhar do Liverpool, hein? Então de roupas já acabamos. Está tudo aqui bonitinho, dobradinho. Espero que caiba tudo na mala. Tudo que ela dobrou. Com certeza. Agora a gente vai pra próxima parte, que vai ser o quê? Essas coisas que estão aqui em cima, que são, tipo, acessórios. Tem bolsa e tudo mais. Tem algumas necessárias também. Eu tenho essas três shoulder bags aqui. Tem essas duas aqui que são iguais, só muda a cor. E essa amarela aqui também. Daí eu vou levar pra poder combinar com os meus looks. Não que eu vá colocar alguma coisa dentro. Ah, você vai. Mas... Você comprou pra ficar vazia? É, amor. Só pra tirar fotos também? Igual os casacos? Não, mas eu já vou usar ela. Claro que não. Pelo menos guarda o celular. Dentro dessa necessidade aqui, eu coloco perfume, desodorante, coloco shampoo, condicionador, tipo, o que tiver que colocar, pasta de dente também. Aí eu coloco tudo aqui. Bom, eu vou estar levando esse creme aqui de maracujá e o shampoo e condicionador de banana. O que não pode faltar, protetor solar, com certeza. Vem aqui escolher meu perfume. Gente, tem esses perfumes aqui. Eu acho que eu vou levar esse aqui. E vou levar meu não, 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 não. Olha, gente, pra combinar. Muito one-nighter mesmo, né? Não, tipo, eu peguei em qualquer um aleatório. E qual o modo tá escrito aqui, né? A ideia da Anne, cara, é muito meu esse boné mesmo, né? Tinha que ser. E por falar em boné, eu sou uma só, só vou ficar lá três dias, mas olha só quantos bonés eu separei pra levar. Tudo pra foto, né? Será que eu vou conseguir usar tudo isso? Não ou não, com certeza. Eu ainda não peguei baby doll de roupa, só falta isso. É, falta só isso, só. Não, não falta só isso, não. Maquiagem, baby doll, calçado. Quero dormir. Óculos. Tá, então vamos continuar. Agora eu vou para os óculos. Então os escolhidinhos foram esses três aqui. Eu geralmente levo minhas maquiagens aqui nessa necessaire, que ela é bem espaçosa. E, bom, eu tô arrumando a mala dois dias antes da viagem, né? Porque eu não deixo tudo pra cima da hora. Eu quase deixo, mas nem tudo eu deixo. Então a maquiagem não é uma coisa que eu vou arrumar agora. Eu vou deixar a necessaire aqui em cima da penteadeira, mas eu vou arrumar só depois, porque eu ainda vou usar as maquiagens. Eu separei esses quatro aqui, mas eu ainda não sei se vou levar os quatro, porque talvez seja coisa demais pra uma mala só. Esse chinelinho aqui, que combina com bastante coisa que eu tô levando. Esse tênis magico e perfeito, gente. Olha só que coisa mais linda, todo neon. Ai, ele é muito lindo. Ele precisa ir. Aí eu vou levar esse colorido e o All Star amarelo. Eu ainda não usei ele, eu vou aproveitar a viagem pra poder estrear o tênis lá. Ai, muito lindo. Então agora eu vou pegar o meu pijama e também peças íntimas. E aí a gente vai o quê? Pra mala e vai descobrir se vai caber tudo dentro da mala e da mochila. Sim, chegamos na parte de colocar tudo dentro da mala. Pra vocês é mais tranquilo, porque tipo, minha mãe vai cortando na edição, né? Mas eu tô aqui, sei lá, mais de uma hora, duas horas, sei lá. Vamos começar colocando na mala, que é outra parte que eu tô perdida. Mas eu acho que aqui, onde tem esse bolso, eu vou colocar de frio. Tipo, o que é mais gordinho. Mãe, o espaço já tá acabando. Olha aqui, só coloquei uma. Você que lute. Essa calçadinha é muito gorda, gente. Como é que eu vou fazer pra arrumar isso aqui? Mãe, já descobri que não dá. Ah, beleza. Só tem mais esse aqui, que também não vai ter espaço. Hoje eu acho que vai em pé. Será que fecha se eu deixar em pé? Não, é. Como é que eu vou fazer isso, mãe? Eu falei que eu vou ter que sentar na mala, que já foi. Ainda falta uma calça. Essa calça aqui, Larissa. Qual? Essa? Ué, deixa ela assim. Tá da mesma altura dessa, mas tá tudo certo. Olha. Tá tudo em tudo. Falta pouco. Pera, ainda vai entrar biquíni, necessaire, tudo isso aqui? Isso aqui também? Isso? Também. Ih! Quem disse que não tem espaço? Eu vou tá levando esses seis pares de meia. Eu acho que é muito. Os pares de meia. É ruim. Você tô feia? Eu vou levar só um, um pares de meia. Ai, gente, tô muito feliz que tá dando tudo. Aberto. Vai fechar? Vai. E não vai rasgar. Ah, é? Isso é muito importante. Ai, não vai não, vai ter que ser aberto. Vai fechar, calma. Eu tô falando que eu vou ter que sentar nessa mala. O que você tá fazendo aí? Oxe, nos filmes dá certo. Elas sentam e fecham. Aqui não tá fechando, não. Muito bom, gente. Deu tudo certo. Olha. Conseguiu? Consegui. Ah, é? Valeu que ia fechar. Agora é a mochila. Pra todos vocês que duvidaram de mim, eu consegui arrumar. Aqui na frente vai vazio mesmo. Eu ia tentar colocar as cenas aqui. Mas acho que dá, se for aberto, ó. Aí o outro eu levo na minha mão. Não tô zoando, gente. É como eu consegui arrumar, tá? Quanto vocês contam, gente? Ninguém me conta, porque eu tô toda certa. Estou pronta para viajar. O que vocês acharam? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e deixem seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.